Oi gente! Então, continuo aqui em Brasília com toda a minha equipe e vou estar mostrando ao longo da semana como foi a festa da posse, a festa da democracia, um povo maravilhoso, cheio de amor, uma alegria, uma emoção indescritível. Foi lindo tudo aqui. Enfim, continuo aqui em Brasília para trazer mais informações para vocês. A expectativa é 100% positiva. O Brasil vai mudar. Vamos acabar com esse esquerdismo no país e vamos fazer esse Brasil crescer. Emprego para todo mundo, trabalho para todo mundo é o que nós queremos. Olha gente, agora eu estou aqui no Salão Negro. Tudo impecável. Já estive lá no Senado Federal e vou continuar aqui mostrando tudo para vocês. Agora eu vou entrar no Museu Histórico Senador Itamar Franco. Vem, vem, vem que eu vou te mostrar. Olha gente, aqui se encontra a galeria dos presidentes no Senado ao longo da história. Como vocês podem ver, ali ainda está faltando a imagem do último presidente, Eunício de Oliveira. Gente, aqui como vocês podem ver, foi o limite máximo que as pessoas puderam ficar para essa grande festividade. Aqui nesse cercado, dessas grades que agora estão sendo desmontado, ficaram aproximadamente 150 mil pessoas. Os nossos ministros do Supremo estão de recesso, voltam 3 de fevereiro. Gente, eu espero que esse ano de 2019 os nossos ministros voltem com uma nova postura, uma nova visão, parem de ser sujos e façam de verdade a verdadeira justiça. Então, gente, eu estou exatamente no centro da Praça dos Três Poderes. Na minha frente se encontra o Legislativo, onde fica concentrado todos os senadores, deputados que promovem as leis. A minha esquerda, onde se reúne os ministros do Supremo, aqueles que vocês já conhecem. Na nossa direita fica o Executivo, onde ficará o nosso melhor presidente da nossa história, que governará o nosso Brasil, Jair Bolsonaro. Olha, gente, foi ali que o nosso presidente subiu a rampa para tomar o nosso país nas mãos. Vitória!